De volta De volta De volta nunca mais Baby, vou embora Mas nunca acabo, esqueci Mas ninguém era do, do, na, vou Depois de tudo que não passa Oh, mas cada dapa esquece Passados e mico bom Babon chorar dia, enchora noite Passa fome, perde sono Cada dapa esquece De volta nunca mais Babon chorar dia, enchora noite Passa fome, perde sono Cada dapa esquece Ninguém cata flow não Ma un dia cata donha perdão Mas un cosa acredita De volta nunca mais De volta De volta De volta De volta nunca mais De volta 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 Nunca mais De volta De volta De volta De volta De volta Na rinina, na na, na 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 rinina, na na, na na De volta, de volta, de volta De volta nunca mais De volta, de volta, de volta De volta, de volta